Vai virar um círculo vicioso. Bom, mas ela tá brincando com água, perfume, tá mexendo no meu celular. Já existe isso aí, já. Caixa de instrumentos, tronca. Calma, eu vou te ver também? Não. Caixa de instrumentos, localizada. Atrás dela. Vou me ligar na ponta. A radar também tem. A radar é derrubada e finalizada. Não, não, não. Contrato iniciado. Acaba logo com isso. Caixa de instrumentos, pronta. Dá um cover pra mim, deixando a ponta da festa lá. Vou te ver, senhor. Enquanto, aqui para vim. Acaba em 3, do passo a direção. Acaba em 3, do passo a direção. Ah, ele não gostou não, ele xingou Contrato concluído, o pagamento foi autorizado Avançando no atirador Dermita lançada M&M ali, vou pegar aquela blindagem Obelhando na ponta O inimigo foi pro saco Ok, vai pegar ele Avançando no atirador Avançando no atirador Avançando inimigo ativo É bom para a nova zona segura O gás está se aproximando Até a próxima O que é isso? 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 O que é isso?